Like, 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 se inscreve! Rapaziada, olha o que eu achei. Ele estava parando lá fora. Esse cachorro é marrom e grande, que é exatamente o completo oposto do pudro pequeno e branco do fre... Velma? Eu... Ah, o que está pegando, hein? Eu. É, você não parece muito bem. Eu preciso te ar! Eu não achei que isso acontece. Você já era tão sério, tá? Eu estou pegando pior. Eu acho que eu amo. Você só me diz, vela? Ela é como vocês Mas eu não me entendo Por que você continuou a raparca? Nós resolvíamos mistérios juntos Era simplesmente divertido Mas você começou a complicar as coisas Sabem, eu nunca tinha parado pra pensar Mas, como é que o Scooby consegue falar? É, agora que você mencionou, parece bem estranho mesmo É, tipo, qual o sentido disso? Minha nossa, Velma Talvez você tenha descoberto algo E de repente A divorção havia acabado E até o outro lugar é o risco E vai continuar com isso E vai continuar com a vida E vai continuar com o mundo E vai estar com as coisas espénais Mas você sabe que é só uma pessoa a não Defeituoso! 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 Eu só quero que um dia já tivemos, mas cada vez o Capitão tenha medo da sua essência. Esse está sendo o meu mundo mais defeituoso até agora. Defeituoso? Mas esse é o melhor agora! Nova porta! Nova porta! Eu vou acерder! Eu peço o vez que você! Não! Não!! Não! Que coisa! Margonha! Uma coisa! Que coisa! Não! É muito melhor! Tu não é mesmo? Não! Obrigado.